Muitos motivos A distância me mostrou, eu posso ver A esperança nos dá forças pra poder continuar O que passei me trouxe aqui A expressão da mensagem Que pode mudar a história Daqueles que não sabem o que fazer Então eu vou contar como cheguei até aqui Eu cheguei aqui por algo maior que eu Eu cheguei aqui por algo maior que eu O que passei me trouxe aqui A expressão da mensagem Que pode mudar a história Daqueles que não sabem o que fazer Então eu vou contar como cheguei até aqui Eu cheguei aqui por algo maior que eu 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 Se não for me ajudar ainda não entro no meu caminho O que quero E tento ser o meu O que eu sou O que eu sou O que eu sou